Eu copiou vários de meus anúncios, fotos e descrições. Já fiz diversas denúncias ao Mercado Livre e não tomo licença, não sei mais o que fazer. Para você fazer a denúncia e ter alguma efetividade, é importante que você tome os cuidados de olhar para dentro do teu negócio. Você tem a marca registrada? Você registrou os direitos autorais da imagem dos anúncios? Você precisa fazer esse dever de caso. Ter toda a documentação que comprovem de fato que você é o autor, que é o detentor dos direitos autorais, aí você vai lá e faz as denúncias de forma correta. Comprova ao Mercado Livre que você é o autor, que você é o dono de tudo aquilo ali, aí você vai conseguir, de fato, retirar do ar esses anúncios que estão copiando em teus anúncios. Isso é uma regra lá no Mercado Livre. No Mercado Livre está claro, lá tem as suas regras internas, que não é permitido que sejam desrespeitados direitos autorais ou direitos de marca. Se você tomar as devidas precauções, você vai conseguir sim retirar do ar esses anúncios. Você está vendo o Minuto da Marca? Ao lado aqui você encontra mais vídeos para aprofundar o teu conhecimento. Se inscreve aqui no meu canal e eu te vejo num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.